Vai ser incrível, eu tenho até que estou. Aprendizado, coragem. Bem, depois desse encontro já deu para perceber que vocês estão preparados para esse ano que se inicia. Eu gosto também que é emocionante a gente ver o seu sorriso. Nós temos uma grande capacidade de se reinventar. Para mim é um prazer fazer essa abertura aqui do quarto dia do nosso encontro de líderes. Ensinando que a gente não deve só direcionar, a gente precisa mobilizar, desenvolver grandes aprendizagens. Um beijo, bebê. Você está de parabéns, pessoal da técnica toda, está de parabéns. Tchau. Tchau.